Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do Telespectador. Rapaz, pega pra mim ali o celular e o óculos. Recado do Telespectador, DDD3399111443. Ô, Valber, é o Valber que tá de volta ou é o João ainda? Eu nem cumprimentei o... não, o João já agradeceu, o João já. Eu nem cumprimentei o... 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 o Leoporto. Precisa não? É mesmo, o Leoporto tá... o Leoporto tá de volta aí, o Valber, o Valber. A mensagem chegar aí pra produção, você pode mandar pra produção direto pro Júnior lá, viu? Vamos aqui, ó. É isso aí, eu peguei porque ele mandou um poema aqui, ó. Obrigado, viu, Gabigol. Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia, Gabigol. Até pouco eu te vejo, rapaz. Passando pra mandar um abraço pra esse casal que é a audiência fiel do OBG. Braguinha e Thaís estão completando mais um ano de casamento. Olha o estilo dos dois aí. Beijão, chocolate. Era só o negócio lá no beijão. Olha lá como é que eles foram pra expor agro. Hein? Cavaleiro e Amazônia que fala? Esse homem aí tem lá plata. Esse aí deve ter comprado cavalo no leilão lá. Ele mandou um poema aqui, Gabigol. Coloca aqui a trilha aí, Gabigol. Não, o homem é inspirado, ó. Não, presta atenção. Encontrei no porto, atrás da capela, numa bela tarde de sol. Lá se dorme em paz. Admirei com olhos de aquarela, rascunho pintado na tela, teu mundo sem cor. Derramei cera queimada da vela, pequenina alumiava a capela e um santo qualquer. Acreditei que porta fechada janela, aberta pra brisa e toda pessoa de fé. Sonhei ser seu, ser céu e sol. Sonhei contigo. Sereno vento, vem trazer o que é incompleto. Acaso aqui nos faz tão perto e não esconde gesto de querer dizer. Aplausos pra esse homem. Esse homem é um poeta. Anderson Nunes Braga, o Braguinha aí. Um beijo pra ele e pra Thaís. Valeu, Gabigol. Próxima. Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe a todos aí de Governador Valadares. Lugar bom demais, mas é mesmo. Eu amo o GV, amo o GV. Me chamo Isaías. Sou do Vale do Aço. Um abraço a todos de Belo Oriente. A Sucena e Timoto. Rapaz, recebi um convite pra ir num evento em Belo Oriente. Vai ser numa sexta, levarei vossas excelências. É, é, acho que vai ter comida. Falaram, eu perguntei. Primeira coisa que eu falei, ele falou, leva a sua equipe. Falei, tem comida? Hã? Ele falou, tem. Falei, então dá pra levar os meninos. Vê a buzinha do Gabigol aí, né? É. Eu falei pra ele que nós gostamos de comida molhada. Comi... Molhada? Não, não é molhada. Molhada é comida não. O que eu quero dizer é porque tem comida seca e comida mais... Nós gostamos de comida mais molhada. É. Um abraço a todos de Belo Oriente. A Sucena e Timote. Lugares onde sempre sou presente. Olha, Nico. Na hora do almoço, o BG é sempre o melhor noticiário da região. Que Deus abençoe todos da emissora. Grande abraço. Vamos que vamos. Uma semana abençoada toda. Show! Eu gostei dessa parte. Que Deus abençoe todos da emissora. Setor financeiro, setor de limpeza, engenharia, retaguarda, produção, direção, edição, news, master. Quem mais? RH? Quem mais? Dilma? Dilma! Portaria também? Oi, Dilma. A gente te ama, Dilma. Hehehe. A Dilma é quem paga. Hehehe. É, mal dinheiro. Olha isso, Deus. Rapaz, eu nunca tirei uma foto assim não. No meio da pedra? Você tá doido? Boa tarde, Nico. Aqui é a Priscila. Fala, Priscila. Amamos você. Você é o melhor jornalista. Isso! Ela falou que eu sou o melhor jornalista. Olha lá. Que jornaleira, jornaleira que entrega jornal. Eu era jornalista quando era criança. Amamos você. Você é o melhor jornalista. Manda um abraço pra mim e pra minha esposa, Alexandro. Hoje nós fazemos quatro anos de casado, mas já estamos juntos há sete anos. Um abraço para o meu grande amigo e companheiro, Abaixo de Deus. Ai, Abaixo de Deus é ele, Lamani, ó. É, menino. Hoje tem. Nico, você é... O que eu sou aqui? O que eu sou aqui, Lamani? Mil, milhão, milhão, milhão. Cem trilhões. Eu sou cem trilhões. Hoje... Ô, 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 ô. O Alexandro! Prepare hoje lá, rapaz, um jantar diferente, moço. Hã? Eu tava olhando aquela caixa de vela que usam no dia dos finados pra pessoa, aquela simples. Aquela velinha dá pra fazer também, rapaz? Quatro conto? Hã? Dois x-tudo? Comi um x-tudo de 19 reais, rapaz. X-tudo não, comi x-burger. X-burger. Foi eu que paguei também, não. Hã? Eu vi 19. Dois, coloca lá na mesa, faz uma oração e depois... Dá pra fazer também o macarrão, a bolonhesa, hã? Próxima! Eu dou dica boa. Vai por mim. Tenho 30 anos lá de casamento, ó. Fala, Nico. Uma tarde abençoada a vocês. Aqui é o Ronaldão do Bom Jardim, Patiga. Fala, Ronaldão. Manda um abraço pra minha esposa Elisângela. Ô, Bebiano, já escutei. Manda um abraço pra minha esposa Elis... Manda um abraço pra minha esposa Elisângela. Domingo foi aniversário dela. Nós curtimos muito o BG. Sucesso pra vocês, Nico. Sucesso, Ronaldo. Tamo junto, rapaz. É uma coisa tão gostosa quando eu tiro isso aqui, ó. Aí, ó. Agora eu vou pro intervalo, logo, eu quiser aqui, né? Não tem ninguém falando, né? Não. Eu tô esperando sua mensagem, que tá DDD3399111443. Ah, mas eu não gosto de jornal que tem mensagem. Gosta sim. Gosta sim. Ah, mas jornal é só bancada. Aqui não tem isso, não. Aqui é jornal, é tudo. É infotenimento. Quero beijar todo mundo que me abraçou na Expo Agro ontem. Como que o povo me abraçou ontem lá e tirou foto, rapaz? Eu fui lá ontem... Hã? A minha gaga, como é que tá lá? Tava um pouquinho frio. Um beijo pra vocês. Eu amo. Obrigado, viu, equipe? É vocês que fazem isso, tá? O meu... A beleza fica por minha conta, né, Lamonia? O acabamento... A beleza que eu falo é o acabamento da notícia aqui. É a minha beleza também.